Música Fã de São José, pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador, sou o devoto de José Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus Nós somos fãs de São José, o pai adotivo de Jesus Educou o Salvador, nós somos fãs e devotos de São José Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que chega agora Nosso programa Com a Palavra Você que já está acompanhando a TV Evangelizar desde manhãzinha Rezando com a gente, participando das reflexões Das pregações, dos momentos de louvor Agora vai rezar conosco no programa Com a Palavra Pela intercessão do glorioso São José Porque hoje é dia 19, 19 de novembro não é dia 19 de março Que é o dia da festa de São José Mas aqui na obra Evangelizar é preciso na TV Evangelizar Todo dia 19 do mês é festa de São José Porque nós somos fãs e admiradores E seguidores também do testemunho e do exemplo Luminoso do glorioso São José Faz uma coisa hoje, pegue o seu telefone Liga pra gente pedindo a intercessão de São José Deixa o seu pedido de oração Ligando pra nós Quer saber do mal o que aconteceu hoje Se você não vai até o call center Se você não vai até o call center O call center hoje, o call center da nossa TV Evangelizar Veio até nós, quero cumprimentar e acolher com alegria aqui No nosso cenário, nos nossos estúdios aqui A nossa irmãzinha Ingrid E também a Maria Iris E eu vou falar baixinho, gente Vou até chegar aqui próximo delas Vou chegar próximo delas falando baixinho aqui Porque elas estão atendendo você Atendendo a sua ligação Olha aqui está, a Maria Iris Tudo bem, Maria? Está aqui também a Ingrid Atendendo a sua ligação, minha gente Que legal Pegue o seu telefone Liga pra gente 41-3221-6060 Uma delas Ou então o pessoal O restante da nossa equipe Porque é uma equipe grande Do call center Preparado pra atender a sua ligação Hoje é dia de celebrar São José Deixa aquele pedido especial Faça aquela oração Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria Ó meu amado protetor São José Que nunca se ouviu dizer Ficasse sem consolo Sem ser atendido Que invoca a vossa proteção Então faça isso Ligue aqui pro nosso call center 41-3221-6060 Deixe o seu pedido de oração Hoje pela intercessão Do glorioso São José Bom trabalho, meninas Vamos lá Que Deus abençoe o seu dia Hoje pela intercessão De São José O glorioso Patrono da igreja Pai adotivo de Jesus Quero cumprimentar Minha irmãzinha Ellen Que está aqui Hoje vai repercutir também As redes sociais na Ellen Tudo bem? Sua benção, padre Deus abençoe E mais um dia Nós estamos aqui Com o nosso Com a Palavra Hoje nosso especial de São José Já convidando você a participar Deixar seu pedido Pela intercessão de São José Participe com a gente Aqui no nosso Facebook Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Esse programa É transmitido ao vivo Pelo nosso Facebook Então você pode compartilhar Convidar tua família Teus amigos Pra também assistir esse programa Deixa aqui nos comentários Conta pra gente Onde você está nos assistindo É claro Aproveite e siga a gente No Instagram Arroba Evangelizar TV E no nosso Youtube Você pode se inscrever No nosso canal Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Venha participar com a gente Também através das redes sociais É muita gente Chegando já no nosso programa Com a Palavra de hoje Pedindo a intercessão De São José E a Ellen vai acompanhar Receber também A sua participação Pelas redes sociais Especialmente Pelo Facebook Da nossa TV Evangelizar Quero cumprimentar Nossos cantores Hoje o João Filho E o Carlos Cruz Que começaram cantando Muito bonito aí né meninas Vocês são uma bênção de Deus Vamos cantar então Que nós somos fãs de São José Mais uma vez Vamos lá minha gente Canta bonito Eu sou fã de São José E eu também Você também O pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Nós somos É o pai adotivo de Jesus Aquele que recebeu Do Senhor De Deus A missão de educar O Salvador Nosso programa hoje Todo dedicado Ao glorioso São José Pai da Sagrada Família Patrono da Igreja Protetor Cuidador Dos filhos de Deus Como cuidou de Jesus O Filho de Deus José também cuida De todos os filhos E filhas de Deus Nenhum santo Da história da Igreja Nenhum Deixou de ser Devoto de São José Todos eles Foram devotos E confiados A intercessão Ao patrocínio Do glorioso São José E quer saber Quem é devotíssimo De São José Nosso Papa Francisco A gente começou O programa de hoje Com as imagens De São José Deitado São José Dormindo Nós vamos ver Uma tela agora Minha gente Lá dá uma imagem Do quarto Do Papa Francisco Você vai ver agora Na sua tela Essa devoção Do nosso grande Papa Francisco Confiado a São José Sabe que Todo devoto De São José É como Mais ou menos O Papa Francisco Aquele que coloca Sua causa Aquela causa Difícil Coloca na proteção De São José Olha o que o Papa Escreveu Escreveu não Disse certa vez Espontaneamente Olha eu gostaria De dizer uma coisa A vocês Diz o Papa Uma coisa muito especial Eu gosto muito De São José Porque é um homem Forte e de silêncio No meu escritório Diz o Papa Eu tenho uma imagem De São José É dormindo E quando Ele está dormindo Ele cuida da igreja Quando eu tenho Um problema Ou uma dificuldade Eu escrevo Num papelzinho E coloco Embaixo de São José Para que ele sonhe Sobre isso Olha só Isso significa Para que ele reze Por este problema Coloca A sua dificuldade O seu problema O Papa Francisco Faz isso A gente falava Esses dias de devoção Olha que devoção Bonita do Papa Francisco Colocando esse papelzinho Com os problemas Com as dificuldades Com os dramas Que ele Papa Olha só gente Tem também Porque todos nós temos Nossos dramas Nossas dificuldades Nossos problemas Nossos momentos de angústia Nossos momentos em que a gente Veia uma realidade E diz Eu gostaria que fosse diferente Eu gostaria que fosse melhor Eu gostaria que aquilo Se transformasse Mudasse Ele coloca Embaixo da imagem De São José Dormindo E vai dormir O Papa faz isso Vai dormir E deixa que São José Cuide dos seus sonhos Do seu sono Do seu descanso E que enquanto dorme Como aliás fez Nós vamos ver daqui a pouco No Evangelho Enquanto José dormia Ele estava atento A palavra de Deus Ao chamado de Deus Aquilo que Deus falava Ao seu coração São José Dormindo Não é um dorminhoco São José dormindo Não é aquele que está desatento A palavra Ao chamado A voz de Deus No seu coração Mas é aquele que Entrega realmente Toda a sua preocupação Todos os seus dramas pessoais Todos os seus dilemas Ele entrega A Deus Como aliás Toda pessoa de fé Deve fazer São José Portanto Nosso patriarca São José O último dos patriarcas É modelo e exemplo De todo aquele que tem fé De todo aquele que crê E coloca todas as suas dificuldades Nas mãos do Senhor Todos os seus dramas Todos os seus anseios Nas mãos do Senhor A devoção a São José Dormindo Fundamenta-se no Evangelho O Evangelho de Mateus Fala pelo menos Por três vezes De São José Dormindo Enquanto dormia Deus revelava Qual era a sua vontade Para São José Enquanto dormia Deus falava Ao seu coração Nós vamos ver daqui a pouco Estas passagens No capítulo Primeiro e segundo Do Evangelho de São Mateus Fala de São José Atento mesmo Dormindo Atento A vontade A palavra do Senhor José É chamado Um dos poucos Que no Evangelho Na palavra de Deus É chamado de justo São José O justo Esse qualificativo Específico de São José Também Aplique-se para todos nós Que busquemos Que devemos buscar A justiça de Deus Não a justiça humana Mas a justiça que nos vem Da caridade Do amor A Deus E aos irmãos E a justiça do reino A justiça nova Que Jesus vem trazer Essa de São José Que mesmo sem entender Mesmo contrariando A sua lógica A lógica humana A lógica da natureza humana Ele se joga No plano de Deus No amor de Deus Confiante Como homem de fé Que Deus conduz Os caminhos da gente Conduz os caminhos Da nossa história Então Nesse dia de hoje Confiemos Nosso Nossa vida Nossa família Nosso lar Nosso trabalho Porque ele também é Padreiro dos trabalhadores Confiemos ao cuidado De São José Vai estar bem cuidado Ele cuidou Tão bem E cuida Tão bem Do lar de Nazaré Vai cuidar também E muito bem Do seu lar Ele cuidou muito bem Da carpintaria de Nazaré Vai cuidar também Do seu trabalho Das relações de trabalho Da sua convivência No mundo do trabalho Você que não tem trabalho Você que está desempregado Procurando um trabalho Peça hoje A intercessão De São José Quero repetir então 41-3-2-2-1 60-60 Deixe o seu pedido De oração Nas mãos do glorioso São José Dá mais um close Nas nossas meninas Que estão aqui hoje No nosso estúdio Minha gente Que legal A Ingrid E a Maria Iris Representando toda a equipe Grande A grande equipe De call center Que aqui da nossa obra Evangelizar Preparado para atender E receber a sua ligação O seu pedido de oração Para que você torne Também um associado Como José José foi um associado Da obra de evangelização José foi um associado Da missão evangelizadora Da igreja Você também pode Tornar-se um associado Hoje No dia Do glorioso São José O Ellen Deixa eu falar com você Minha irmã Você tem aí Umas imagens Para mostrar para a gente Uma tela Da cidade De Macapá Que é confiada A proteção Ao cuidado Do padroeiro Do glorioso São José Como é que é? Isso mesmo Você vai acompanhar Algumas imagens Na sua tela Lá da cidade De Macapá A cidade toda É muito devota De São José A cidade de Macapá No estado do Amapá Tem como padroeiro O nosso querido São José Então Você está acompanhando Aí as imagens De São José Lá da cidade De Macapá E você que é de Macapá E está nos assistindo Aproveite E deixe seu comentário Seu pedido de oração Pela intercessão De São José Vamos pedir aí Também para o padroeiro Da cidade de Macapá Nosso querido São José A sua intercessão E tem mais coisas Né padre A gente vai falar Com alguém lá De Macapá Tem uma surpresa Muito especial Sabe quem é que está Com a gente Na ponta da linha O Dom Pedro José Conte Bispo da Diocese De Macapá Quero cumprimentar Com muita alegria E acolher aqui Mesmo por telefone Viu Dom Pedro A sua presença Entre nós Seja bem-vindo Ao programa Com a palavra A TV Evangelizar Peço a sua bênção Aqui para o nosso programa Para a nossa equipe E para toda a obra Evangelizar Quero falar com alegria Com Dom Pedro Tudo bem Dom Pedro José Conte Tudo bem Deus lhe abençoe Saúde Todo o rádio ouvinte Telespectador E também da TV Evangelizar Um grande abraço E a bênção Também A intercessão De São José Amém Dom Pedro Do estado Aqui do Amapá Que legal Que alegria Falar com o senhor Dom Pedro José O senhor tem José No nome também E é bispo Claro Bispo aí de Macapá Dessa cidade Dessa Diocese Também Certamente Confiada Ao patrocínio De São José Como é que é Dom Pedro Essa devoção Essa fé do povo De Macapá Ao glorioso São José Que eu também sou devoto Papa Francisco É devoto O senhor deve ser também Devoto de São José Como é que é essa fé A São José Aí em Macapá Bom Aqui a história É muito simples Porque Macapá Foi fundada Pelos portugueses Sim Ele Os militares Inclusive Por isso O nosso São José Daqui É o São José Das botas Viu Tem São José Que tem o menino Jesus no colo Que isso é Comum Neste caso Tem também As botas Portanto O que é de São José É a velha catedral Depois nós Construímos a nova Também São José Mas também Sobretudo Que é famosa Também A fortaleza São José Quer dizer Que os militares Trouxeram essa devoção E se espalhou A própria fortaleza Tem uma Com quatro lados Podemos dizer Um dos bastiões Por aí É São José Também Portanto São José No sangue Na história Aqui do povo Opa Devoção atenciosa Carinhosa Porque São José É o padroeiro Da igreja universal E o fato de Se sentir também Abençoado Acompanhado É sempre muito bonito Ficar com o santo Assim Vamos dizer Familiar Porque São José Logo nos lembra A família Sagrada família Com Maria Com o menino Jesus Com certeza Dom Pedro E São José Remete a família Como o senhor falou Muito bem Ao cuidado Ao cuidado Ele que cuidou Da sagrada família Cuidou do lar de Nazaré Cuidou De Nossa Senhora Do menino Jesus Cuida da gente O senhor citou Muito bem aí Que existe uma fortaleza Não é isso? Que é Uma questão Um aparato militar E confiada também A São José Para dizer que Quem nos guarda Nos protege Em todos os combates Dessa vida Nas missões Dessa vida É o glorioso É Deus Lógico Mas pela intercessão Também Do glorioso São José Não é isso Dom Pedro? Isso Por isso O monumento mais antigo É a velha catedral Que tem mais de 250 anos Por aí Uma cidade Tem mais de 260 Está chegando Está passando Que história bonita Mas foi construída Uma fortaleza Também Chamaram de São José Mas é bonito Ver o povo Agora é claro Que quando o Macapá Era pequeno Era só uma cidade Uma paróquia Só Tudo era São José Agora tem outros padroneiros Tem outros santos Outra cidade por aí Mas de qualquer maneira A devoção O carinho A São José Faz parte assim Da vida do nosso povo E se sente amado Protegido Sem dúvida Por esse santo Santo Que agora colocaram Até nas orações Eucarísticas Que interessante Colocaram em todas Esse é o esposo São José Para dizer que agora Estamos lá São José Todos os dias Quando celebramos A Eucaristia Que bacana Dom Pedro José Conte Bispo da diocese de Macapá Essa cidade E esse estado O estado do Amapá Todo Que tem uma história De amor Com São José O Dom Pedro Falava muito bem Da catedral Igreja que tem 250 anos Olha só gente Praticamente ligada Não é Dom Pedro Ao nascimento Da cidade De Macapá Essa história De amor De confiança Na intercessão Do glorioso São José Dom Pedro As suas considerações Aí finais Nosso tempo Infelizmente é pequeno A gente gostaria De falar tanto com o senhor Mas que alegria Receber o seu testemunho De um bom pastor O pastor Da igreja particular De Macapá E também de devoto De São José Do glorioso São José Gostaria que o senhor Abençoasse aí A nossa equipe Nosso programa E o nosso povo Do Brasil inteiro Que está ouvindo aí O seu testemunho De São José Que bom Mas só pra dizer Que quem vem Para Macapá Que quiser vir Venha visitar Venha conhecer A velha igreja A fortaleza A nova igreja E também colocar Nos pés Aqui passa a linha Do Equador Não esqueça não Porque está no meio Do mundo Tem o hemisfério do norte E o hemisfério sul Mas isso é interessante Acho que a benção Importante para nós É esse O mundo Infelizmente está dividido E não é só Hemisfério do norte Hemisfério do sul Tem um monte de desculpa Para ficar brigando Disputando Achando o que é melhor Do que o outro Por isso acho que a benção Melhor que São José Pode nos dar É isso mesmo De estar no meio Para juntar todo mundo Juntar É isso mesmo A família lá de Nazaré Com certeza Deve unir também A igreja Em primeiro lugar Que é o padrão universal Da igreja católica Mas também unir A humanidade Nesta zona difícil De confusão De briga De guerras Infelizmente Portanto que São José Seja o homem De paz Que junta as pessoas Une as pessoas E une a Maria E une a Jesus Porque mais unidos Do que a Sagrada Família Acho que não tem Por isso que toda a humanidade Com os filhos de São José Seja uma grande família Uma grande humanidade Que vive a fraternidade E o amor Pela bênção É a perceção De São José Padre de Macapá Mas padre de toda a igreja Muito obrigado Um abraço a todos Amém Obrigado Dom Pedro José Conte Na sua bênção Dom Pedro Obrigado Ao Dom Pedro Que tão gentilmente Gente Nos atendeu A ligação Deixou lá Sua agenda Hoje certamente Comprometida Ele que é devoto De São José Bispo da igreja Particular De Macapá Lá no estado do Amapá Fez um convite Para que todos nós Que a gente vá Também conhecer A belíssima cidade De Macapá Que vá conhecer também O estado do Amapá Onde passa a linha Do Equador E fez Olha o Dom José Dom Pedro José Lembrou de uma coisa Muito importante Nós vivemos num momento De muita polarização De visão Até dentro da igreja Gente Vou falar baixinho aqui Mas sobretudo O nosso mundo aí É a direita É a esquerda É o centro É não sei o que É um de um lado Outro do outro Um se degladiando Contra o outro E São José Hoje tivemos desde cedo O nosso dia dedicado A São José Sete e meia da manhã Já tivemos uma missa Que foi conduzida Pelo padre José Neto E foi alusão De São José E agora Nós vamos acompanhar Um lindo testemunho Pela intercessão De São José A história do Tiago E da Adriele E do pequeno milagre O Davi José Acompanhe Quando eu conheci a Adriele Ela morava Sempre morou né amor A minha vida toda Na rua São José dos Pinhais Ali no sítio cercado E eu nasci Morei aqui na cidade De São José dos Pinhais Então nós já tínhamos aí Um pai espiritual São José Nos conhecemos Nos casamos E ela veio morar Em São José dos Pinhais E a partir daí São José continuou presente A todo momento Em nossa vida Nós temos oito anos de casado Muitas batalhas né Na nossa vida No nosso matrimônio Mas uma delas né Que foi uma batalha difícil pra nós Foi o desejo de engravidar E nós não conseguíamos né Tava tudo bem com a nossa saúde Mas três anos tentando E não conseguia A gente acabou conhecendo Alguns amigos Lá do Maranhão Que vieram pra cá Num evento né E eles nos convidaram Vamos lá pro Maranhão Vamos conhecer o Maranhão A gente chegou lá Fomos passear E ainda nessa luta né De tentar engravidar Até que a gente chegou Numa cidadezinha Lá no Maranhão Chamada São José de Ribamar A gente chegou no centro da cidade Tinha uma capela dedicada a São José E o guia falou assim Olha essa capela Ela é muito famosa Por casais Que querem engravidar E não conseguem né E nós estávamos com toda a família lá Então a gente foi até aquela capela Com muita fé né Nós pedimos a mesma coisa Sem a gente ter conversado Não só nós Mas toda a nossa família Nós estávamos em oito No total E todo mundo entrou na igreja E depois a gente descobriu Que todos fizeram o mesmo pedido Porque a gente conseguisse Ter um filho Pedimos essa intercessão A São José né E lá mesmo Com a graça de Deus Lá mesmo no Maranhão Nós engravidamos O nosso filho O Daniel José Então não tinha como Não ter No nome do nosso filho Essa homenagem A São José Porque ele realmente Fez toda a diferença Na nossa vida Então ali nós tivemos A plena certeza Que realmente O José tinha que estar presente E depois que O Daniel José Chegou na nossa vida né Muita graça aconteceu E a gente percebe Nitidamente a presença A intercessão E a força de São José Na nossa vida O Daniel todas as noites Ele reza A gente tem uma vida De oração juntos Isso muito a gente deve A São José Então que esse nosso testemunho Que essa nossa história Possa encorajar você também A entregar Colocar aí a sua vida né Nas mãos Desse nosso poderoso Pai intercessor São José Hoje nós estamos Com mais uma graça Estamos grávidos Completamos três meses Essa semana E Essa criança Nós já decidimos Que todos os nossos meninos Que Deus enviar Terão O nome de José José alguma coisa Ou alguma coisa José E vamos descobrir Se é mais um José Que vem aí Então estamos na expectativa Assim como São José Providenciou A graça do nosso filho Providenciou Tantas outras graças Em nossa vida São José também Vai providenciar As graças na sua vida Que história linda né gente História de devoção De fé De confiança Do glorioso São José Nosso programa de hoje Dedicado A nossa devoção Nosso carinho Nosso cuidado Nossa confiança Na intercessão Na proteção No amparo Do glorioso São José E eu quero convidar você A se dirigir Aqui eu vou falar baixinho As nossas meninas aqui Do call center Estão preparadas Para te atender A Maria Iris E a Ingrid E toda uma equipe maravilhosa Do call center Da nossa TV Evangelizar Pega o seu telefone Liga pra gente 41-3-2-2-1-60-60 Deixe o seu pedido de oração Elas estão aqui recebendo A sua ligação A próxima pode ser a sua O seu pedido hoje Pela intercessão Do glorioso São José Aquele que cuida da gente Intercede Em todos os momentos Da nossa vida Da nossa igreja Nós vamos pro nosso intervalo Nesse momento Você pega a sua Bíblia Deixa preparado aí No Evangelho de São Mateus Capítulo 1 Mateus capítulo 1 Daqui a pouco A gente passa o versículo Pra você refletir Sobre a palavra de Deus Hoje com a gente No programa com a palavra Pela intercessão Do glorioso São José Vamos pro intervalo Daqui a pouco Quero voltar com a sua audiência Nós somos fãs de São José A gente volta já Que educou o Salvador Sou o devoto de José Eu sou fã de São José São José A voz nosso amor Seja o nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Se é uma coisa que você tem que pedir a São José E eu também Todos nós É que ele aumente o nosso fervor Porque o homem do fervor Do fervor No sentido da confiança Da oração Sempre fervorosa E confiante E abandonada No bom sentido da palavra Entregue Nas mãos de Deus São José Aumente o nosso fervor Neste dia Confiado a ele 19 de novembro De 2019 Nesse 19 De 19 É um dia todo Dedicado a São José 19 de novembro De 2019 Você também Deixa o seu pedido De oração Hoje nós temos aqui No nosso cenário As nossas meninas Do call center Preparadas para receber A sua ligação Olha só que bacana Vieram até Abrilhantar aqui O nosso cenário A Maria Isis Maria Iris E também A Ingrid Atendendo o povo de Deus Estamos falando até mais baixinho Hoje no programa Vocês perceberam? Para não atrapalhar o trabalho delas E receber a sua ligação Mas nós temos uma equipe Muito maior do call center Nós temos imagem Do restante da nossa equipe Pessoas que estão preparadas Olha lá Para receber a sua ligação 41-3-2-2-1 60-60 Para que você saiba Que não são máquinas Computadores Robôs Sei lá quem Que te atende Aqui ligações Mensagens gravadas Nada disso É gente evangelizando Gente Evangelizando também Por meio do ouvido São missionários também Pessoas que estão prontas Para entregar O seu pedido de oração Até o nosso Deus E orientar você Para que você possa também Colaborar da melhor maneira Participar da melhor maneira Dessa obra de evangelização Que a igreja Confiada Ao patrocínio Ao cuidado De São José Então hoje Pela intercessão De São José Pelo testemunho E exemplo De São José Quem sabe Você vai se tornar também Um associado Da obra Evangelizar É preciso 41-3-2-2-1 60-60 Deixe também O seu testemunho Ou a sua prece Ao vivo aqui com a gente Quero falar com você Daqui a pouco 41-3-2-2-1 60-78 Salve o glorioso São José Gente Nós queremos agora Ver uma tela E acompanhar Um texto Um breve texto Do nosso querido Padre Zezinho José Fernandes de Oliveira Por isso que ele se chama Padre Zezinho E o Padre Zezinho escreve Olha São José Não deixou nem falado Nem escrito Nenhuma frase sua Nunca falou O Evangelho não fala De nenhuma palavra Realmente de São José Mas os mesmos Evangelhos Registram Que ele pensou Refletiu Agiu Creu Protegeu Maria Acreditou nela Acreditou em Jesus E pelo que o povo dizia Ele estava vivo Quando Jesus começou A pregar o seu Evangelho Depois provavelmente Tinha morrido Quando Jesus foi Para com Maria Para Cafarnaum E José Já estava no céu Quando Jesus Confiou a sua mãe Aos cuidados de João Que não era Irmão de Jesus E isso prova Que José e Maria Não tiveram outros filhos Se Jesus tivesse Mais irmãos e irmãs Filhos de José e de Maria É claro Que Jesus teria confiado A mãe A outros irmãos Isto não lhe parece Óbvio Pois é José cuidou E esteve presente E agiu Agiu como um pai Porque acreditava Que Jesus Viera do eterno pai Foi o que aprendi No meu catecismo Quando me disseram O que significava Chamar-se José Grande São José Sonhar com Jesus Sonhar com Jesus Sonhar com Jesus Pensar com Jesus Olha que legal gente A história De um homem devoto De São José Padre Zezinho José Fernandes de Oliveira Padre Zezinho Grande catequista Que certamente Como grande devoto De São José Se inspira também Em José No testemunho No silêncio De São José Como ele mesmo fala aqui Nenhuma palavra Do Evangelho Consta Que tenha saído Que esteja entre aspas Olha São José disse Abre aspas A frase Não Nenhuma frase Nenhuma palavra De São José E no entanto Estamos aqui Dois mil anos depois E vamos continuar sempre Com certeza Porque a igreja Nunca vai deixar De ser devota E confiada Ao patrono Da igreja universal Ao glorioso E querido E queridíssimo São José Que ele interceda Por nós E cuide Guarde E ampare Toda a obra de Deus E a nossa obra também Evangelizar É preciso O Ellen Hoje nós estamos Com testemunhos Muito bonitos A respeito de São José Você vai trazer agora Mais um testemunho Para a gente Não é isso? Isso mesmo Padre Nós estamos aqui Pedindo a intercessão De São José E mostrando como Realmente ela funciona São José Intercede por nós E você vai acompanhar Mais um lindo testemunho Nós vamos conhecer agora A história da Nilza Devota de São José Que alcançou uma graça Através de sua intercessão Acompanhe Meu nome é Maria Neuza Eu moro aqui mesmo Em Curitiba E o meu testemunho É uma graça que eu recebi Pela novena de São José Sempre peço Para São José Providenciar E recebi duas graças Do emprego da minha irmã Que é lindalva E também Por a minha aposentadoria Que eu já tinha Já tinha pensado em desistir Mas eu falei Não vou desistir Porque São José Vai providenciar De novena em novena Eu assisti no Padre Pelo Canal 16 E eu ficava muito Sem saber o que fazer E pedir para Deus Para ajudar E São José Providenciou Que eu consegui Ser aposentada Agora E só tenho a agradecer Graça alcançada É graça testemunhada Tocou o sino Que alegria Da Maria Neuza Que conseguiu Alcançar as graças Através da intercessão De São José Aqui nas nossas redes sociais Tem muita gente Já pedindo a intercessão De São José No nosso Facebook Olha só A Clarice Souza Já passou aqui No facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Para participar Também a Lídia Toraschi Participando com a gente A José L. Bezerra O Emerson Araújo A Maria da Guia Todo mundo pedindo a intercessão A São José Participei você também Através do facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Aproveita E se inscreve lá No nosso canal No Youtube Isso mesmo No nosso canal do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Você clica aqui No inscrever-se Aproveita Ativa as notificações Para você sempre receber alerta De tudo que está acontecendo No nosso canal Aumente sua fé Se abasteça Dos nossos conteúdos Aqui no TV Evangelizar Oficial No Youtube E aqui no nosso canal Do Youtube Temos o novenário A São José Desde o primeiro dia Até o nono dia da novena Você acompanha por aqui Então acesse aí Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Aproveite e encontre A novena de São José E peça a intercessão De São José Para também alcançar As suas graças E quem sabe O próximo testemunho Que você vai ver aqui No Com a Palavra Seja seu Assim como a Maria Neuza Deu seu testemunho Pela intercessão De São José É isso mesmo E a gente É sempre Nunca É perdido A nossa confiança Nunca Jamais Se ouviu dizer Diz a oração Que alguém Que tenha confiado A São José Confiado na sua intercessão Tenha ficado Sem o seu auxílio Sem a sua intercessão Sem o seu cuidado Então faz uma coisa Pega o seu telefone Agora Ligue pra gente 41-322-16060 Deixe o seu pedido De oração Olha quem está aqui Preparado Posicionado Para receber a sua ligação E eu quero aproveitar Para falar com o meu amigo Felipe Alves Tudo bem meu irmão? Tudo bem Graças a Deus Sua bênção Deus abençoe Pela intercessão De São José Nosso querido E amado São José O grande São José E eu também sou devoto Sou fã de São José Somos fãs de São José Maravilhoso Estar aqui hoje É bom demais É uma bênção Falar de São José E estar com essas meninas Aqui hoje também Elas preparadas Para receber o povo de Deus A ligação Evangelizando Vamos falar baixinho Bom, vou sem falar Não tem problema não Mas eu vou falar baixinho Eu já sou mais bagunceiro Eu estava observando O padre Deixa eu falar baixinho aqui Fica à vontade Felipe Deixa o recado aí Para o povo de Deus Com certeza Para você que está Acompanhando o programa Gente, que alegria Estarmos juntos Mais uma vez aqui Na obra evangelizar É preciso Na TV evangelizar Falando com você Que está em casa Aí acompanhando O programa Nesse momento Você sabia que nós Temos aqui na obra evangelizar Na TV evangelizar 48 padres Parceiros Como o padre Francisco Que fazem parte da nossa programação 11 bispos Que estão aqui também Diariamente na nossa programação E tudo isso É graças a você Associado Então aproveite Nós estamos com as nossas meninas Aqui a Maria Iris E a Ingrid Hoje aqui ao vivo Estamos mostrando para vocês As nossas meninas Eu não gostaria de atrapalhar Mas eu não me aguento Viu padre Eu vou tentar chegar pertinho Da Maria Iris Saber quem que você está atendendo Agora Você consegue Quem que você está atendendo Fala com ela Que você vai parar Só um pouquinho Porque você vai falar Comigo para todo o Brasil Com quem você está falando? Com a Maria Ferreira Maria Ferreira Em média Conta para a gente Que está acompanhando o programa Agora Em média Quantos minutos leva? Claro, depende de cada caso Mas quantos minutos em média Para uma pessoa se tornar uma associada? Uns 5 minutos 6 minutos 5 minutos Você consegue concretizar o trabalho? Quem que está falando com a gente agora? A Maria Ferreira Ela vai se tornar associada? Sim, aham Ô beleza Obrigado Maria Ferreira Beijo carinhoso no seu coração Obrigado Ela tomou essa iniciativa De se tornar uma associada Da obra Evangelizar é Preciso E você também Pode se tornar um associado Agora Ligando agora 0 operadora 41 3221 6060 Sabe por quê? Quando você se torna um associado Você toma essa atitude De ligar agora Nós estamos com as duas aqui Ô diretor Nós temos imagem do nosso call center aí Nós estamos com as duas aqui no estúdio Mas também nós temos uma equipe Aí ó A nossa equipe está pronta Para receber a sua ligação agora 0 operadora 41 Olha quantas pessoas 3221 6060 Gente Tome uma atitude Final do ano Está aí As nossas despesas dobram Dobram, né? Com 13º de funcionário Com férias E a sua ajuda A sua atitude é agora É uma atitude que você precisa Pegar o telefone E ligar porque estamos prontos Para receber a sua ligação E fazemos a caridade aqui também Evangelizamos através dos meios de comunicação Mas fazemos a caridade Ajudamos muitas pessoas Então nos ajude Ligue agora 0 operadora 41 3221 6060 Porque evangelizar é preciso E juntos Meu querido padre Francisco Evangelizamos mais, né padre? Com certeza minha gente Obrigado Felipe Por esse recado especial Que deve descer aí ao seu coração Nesse dia de São José Ele que cuidou da igreja Nos inspire também a cuidar Da obra de evangelização da igreja Seja um associado da obra evangelizar Como São José foi São José é um associado É o primeiro associado Aqui da obra evangelizar É aquele que Com a sua intercessão Cuida Ampara Protege Também a obra evangelizar É preciso Seja você também Um associado Dessa obra de Deus 41 3221 6060 Mas eu quero falar com você No próximo bloco 41 3221 6078 Quero receber também A sua ligação A sua participação Quem sabe Mais um testemunho aqui A respeito Do nosso glorioso São José Gente O Papa Francisco Ele tem Algumas frases Algumas palavras Muito especiais Sobre São José A gente já viu agora há pouco Ele falando De que ele coloca Um papelzinho Embaixo da imagem De São José Dormindo Lá no seu quarto Toda vez que ele tem Algum drama Alguma questão Difícil Alguma causa Mais difícil Alguma dificuldade Algum problema Ele usa essa palavra Problema Coloca lá e vai dormir E deixa que São José Durma sobre o seu problema Então esse é um testemunho Que pode servir também A gente Qual que é o seu problema Hoje Qual é o papelzinho Aí entre aspas Que você quer colocar Embaixo de São José Dormindo Para que São José Durma sobre o seu problema Então Hoje Somos chamados A fazer isso Com a confiança De um devoto De São José O Papa Francisco Diz Que São José É Um profundo E sensível Atento A voz De Deus São José Mesmo que durma Olha que coisa interessante Gente Isso serve Para todos nós A nossa vontade Às vezes É Entrar Por exemplo Num retiro Entrar num momento De êxtase E ficar por ali E como é gostoso Como é que é importante Isso Nós buscarmos momentos Prolongados De contemplação De oração De estarmos diante Da face de Deus São José Fazia isso Acordado Mas também dormindo Só que sabe O que acontecia Logo depois Que São José Acordava E sabia claramente Qual era o plano De Deus Ele primeiro Se levantava Se despertava Depois se levantava Colocava-se de pé E agia E fazia aquilo Que Deus colocava No seu coração Não se omitia Porque não basta Perceber qual é O plano de Deus Para a gente É preciso Arregaçar as mangas E dizer Eu vou agir também Eu vou dar o meu sim Eu vou mudar Aquilo que precisa ser mudado Na minha vida Eu vou mudar Aquilo que precisa ser mudado Na minha família Eu vou dar um rumo novo Que precisa ser dado Na minha vida As minhas decisões As minhas escolhas Que São José Nos inspire A estarmos na presença de Deus Mas em seguida Nos despertar Nos levantar E agir Segundo Esta mesma vontade De Deus Então São José É o homem que tem Um profundo Ouvido Ao seu coração Um profundo ouvido A sua fé A sintonia Um homem que está Profundamente com o coração No céu Mas profundamente com os pés No chão Da sua realidade Ele Nunca Recusou Seguir O chamado De Deus A sua vocação Quem sabe Deus tem um chamado Também para você Um chamado A viver mais radicalmente O seu batismo Quem sabe Até um chamado A vida religiosa A vida sacerdotal Quem sabe Um chamado também A participar mais intensamente Da evangelização Da igreja Da obra evangelizar É preciso por exemplo Da sua comunidade Ali Onde você É igreja Quando você tiver Um sonho Bonito Não pense que você É um sonhador Porque São José Não era um sonhador Era um realizador Da vontade de Deus Os seus sonhos Onde Deus falava O seu coração Ele transformava Depois em vida Em obra Em realidade Em amor Em testemunho Não deixe então De ser Um devoto Ativo De São José Hoje nós vamos Para o nosso intervalo Nesse momento Quero receber Sua ligação No próximo bloco Pegue o seu evangelho E deixa marcado Porque no próximo bloco Nós vamos refletir Sobre o evangelho De São Mateus Capítulo 1 Versículos 28 a 25 Mateus 1 28 a 25 Quero voltar Com a sua audiência Vamos cantando Homenageando O glorioso São José Que ele nos abençoe E interceda por nós São José A voz nosso amor Sede nosso Bom protetor Aumentai o nosso fervor Amém Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Seja bem-vindo Ao terceiro bloco Do nosso programa Você que está chegando agora Que Deus te abençoe Obrigado pela sua audiência Por estar conosco Por estar em comunhão Nesse dia de São José E olha quem está aí Preparado para receber A sua ligação As nossas meninas Do call center 41-3-2-2-1 60-60 Deixe o seu pedido De oração Torne-se um associado Da obra evangelizar É preciso É agora Que seja esse dia 19 19 do 11 de 2019 O dia que você diz De hoje em diante Sou um associado Efetivo Além de afetivo Da obra evangelizar É preciso 41-3-2-2-1 60-60 Liga para a gente Torne-se um associado Da obra evangelizar É preciso Deixe o seu pedido De oração também Nesse dia Dedicado ao glorioso São José E teve alguém Que ligou para a gente Está na ponta da linha Quero falar agora Com a Elisângela De Tubarão Santa Catarina Tudo bem Elisângela Como é que está minha irmã Deus abençoe Elisângela Fala comigo minha irmã Está picando um pouco A sua ligação Você abaixa o volume Da sua televisão aí E fala comigo pelo telefone Como é que está aí Tubarão minha irmã Está tudo bem Opa Estamos com um probleminha Com a ligação Da Elisângela Que tem um pedido De oração Por São José Caiu a ligação Da Elisângela Oh minha irmã Mas você tenta de novo Elisângela Quero ter a alegria De falar com você depois Outro dia Amanhã quem sabe Vamos colocar aqui O seu pedido de oração Mesmo que você não tenha verbalizado Diante Do glorioso São José Vai ser um daqueles Papeizinhos Que a gente vai colocar Hoje embaixo De São José É um pedido de oração Da nossa querida Elisângela O Elie Ontem Foi segunda-feira E ontem Teve noite de louvor Foi bacana Não foi? Foi linda demais A nossa noite de louvor Padre Se você não acompanhou Você sabe que pode assistir Nosso canal do Youtube E você vai ver aqui Com a palavra Um trechinho De como foi A nossa noite de louvor No nosso grupo De oração Nacional Nessa terceira semana Do Cerco de Jericó Acompanhe Não temos que lutar Com problemas Não temos que lutar Com as dificuldades Com enfermidades Mas temos que lutar Diante de Deus É Ele que nos dá Vitória É Ele que faz Todas as coisas Serem renovadas Tudo posso Naquele Que me fortalece Naquele que me dá Forças Naquele que me dá Coragem Naquele que me conduz Que é capaz De colocar Qualquer Muralha No chão A paz É um estado De espírito De harmonia Interior E eu já pergunto Para a senhora Eu já pergunto Para vocês Aqui Você que está No santuário Você que está Em casa Será que Você está Vivendo em paz Será que nós Estamos vivendo Em harmonia Interior Ou será que O teu interior Agora nesse exato Momento Está uma bagunça Eu vos digo Isso para Que tenhais A paz Você está Em paz Consigo mesmo Agora Janete Você está Em paz Ou seu interior Está bagunçado Está agitado Eu vos digo Tudo isso Para que tenhais A paz Entra na minha Casa Entra na minha Vida Mestre Como minha Estrutura Sara Sara Todas as Peridas Me ensina A ter Santidade Quero amar Somente A ti O meu Senhor É o meu Rei maior Faz um milagre Em mim A árvore A árvore que nós Precisamos subir Hoje Se chama A árvore Da cruz Talvez Muitos aqui Possam dizer Irmã A cruz É muito alta E eu não dou conta De subir Mas a nossa Doutora da igreja Santa Catarina Ela diz Que Jesus É tão bom Que ele Deixou Três Degraus Para a gente Subir a cruz De Jesus O primeiro Degrau É os pés De Jesus O coração Chagado De Jesus É o segundo Degrau O terceiro Degrau É a boca Do Senhor Que fala O tempo inteiro Conosco E eu como Filha espiritual Como fiel Como cristã Eu quero pedir perdão Por todos aqueles Que não rezam Pelos sacerdotes Por todos aqueles Que exaltam A humanidade Dos sacerdotes E não rezam Pela santificação Deles Eu como uma filha Como uma cristã Batizada Eu quero pedir perdão Perdão Obrigado Senhor Obrigada Você acompanhou um trechinho Da nossa noite de louvor Que aconteceu ontem Mas se você perder Você sabe Pode assistir no nosso Canal do Youtube Acesse aí Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Eu vou mostrar pra você Como se inscrever No nosso canal Entra aí Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Clica nesse botãozinho Aqui Inscrever-se Aproveita Ativa as notificações E acompanha Toda essa programação Especial Que é sempre preparada Com muito carinho Pra você Então acesse Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial E acompanhe na íntegra O como foi especial A nossa noite de louvor De ontem Aqui Nessa terceira semana Do Cerco de Jericó É a noite de louvor Promovendo um grande Derramamento De graças e bênçãos Toda segunda-feira Às 18 horas Aqui No anfiteatro de Jesus Da Santa Chagas E também No nosso santuário De Nossa Senhora De Guadalupe De Jesus Da Santa Chagas Você É sempre O nosso convidado Especial Meu irmão Minha irmã Nesse momento Quero te convidar Para silenciar O teu coração E para invocar A força A luz A graça Do Espírito Santo Para que esta palavra Que vamos ouvir Nos inspire A partir de São José A vivermos A vontade de Deus Que o Espírito Santo Agora desça sobre nós Tome conta Do nosso coração Invoque Clame A força A graça A unção do Espírito Santo Também na sua vida Cantemos Vem Espírito Santo Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito Vem de Espírito Santo Enchei os corações Vossos fiéis E acendei-lhes o fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E teremos a obediência De São José A atenção De São José A pureza De São José Enviai Senhor O vosso Espírito Para que tenhamos a justiça De São José A fé de São José A docilidade De São José E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos Rentamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Amém Pegue a sua Bíblia No Evangelho de São Mateus Capítulo 1 Versículos de 19 Ou melhor 18 A 25 Mateus 1 18 A 25 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Eis como nasceu Jesus Cristo Maria sua mãe estava Disposada com José Antes de coabitarem Aconteceu o que ela concebeu Por virtude do Espírito Santo José seu esposo Era um homem de bem Era um homem justo E não querendo difamá-la Resolveu rejeitá-la Secretamente Enquanto assim pensava Eis que o anjo do Senhor Lhe apareceu em sonhos Ele disse José filho de Davi Não temas receber Maria Por tua esposa Pois o que nela Foi concebido Vem do Espírito Santo Ela dará à luz Um filho A quem porás O nome de Jesus Porque ele será O Salvador Ele salvará O seu povo De seus pecados Tudo isso aconteceu Para que se cumprisse O que o Senhor Falou pelo profeta Eis que uma virgem Conceberá E dará à luz Um filho E se chamará Emmanuel Que significa Deus conosco Despertando José fez Como o anjo do Senhor Lhe havia mandado E recebeu Em sua casa A sua esposa E sem que ela E ele A tivesse conhecido Dela Deu à luz O seu filho Que recebeu O nome de Jesus Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Glória a vós Senhor Obrigado Senhor Por essa palavra Que ilustra Tudo aquilo que estamos Falando neste dia Refletindo neste dia O glorioso São José José O homem do silêncio O homem que no silêncio Da sua oração Da sua contemplação Faz o discernimento De qual é a vontade De Deus Mas que não para por aí Que se levanta Que se põe de pé E começa a agir E a fazer Aquilo que o Senhor Quer dele A cumprir a vontade De Deus A seguir o seu chamado A sua vocação Que São José Nos inspire Para que nós também Façamos sempre Em tudo A vontade do Senhor A vontade de Deus Meu irmão Seja um devoto Mais do que um devoto Um seguidor Do exemplo luminoso Do glorioso São José A nossa devoção A São José A nossa devoção a São José Seja procurar imitar As suas virtudes Receber Aqueles mesmos elogios Aquelas mesmas palavras Que o Evangelho Que a palavra de Deus Diz a São José Nós acabamos de ouvir No Evangelho Que ele era chamado De justo Que nós também Mereçamos Não por nossos méritos Mas pela intercessão De São José E pela graça de Deus Alcançar A justiça que vem Do Evangelho A justiça que vem Da fé Que São José Interceda por nós Eu ia apresentar aqui O terço De São José Fica quem sabe Para o próximo mês Mas você pesquise Reze também O terço de São José Olha só Como a gente reza O terço De Nossa Senhora Tem também O terço de São José A contemplação Só vou citar Cada um dos mistérios Olha só Primeiro mistério É a aparição Do anjo do Senhor Em sonhos a São José Segundo mistério José No presépio Com o recém-nascido O terceiro mistério Fuga para o Egito O quarto mistério É a aparição De Jesus no templo Apresentação Melhor de Jesus No templo O quinto mistério Reencontro de José E Maria Com Jesus no templo Tudo narrado Pelo Evangelho Especialmente Pelo Evangelho De São Lucas Seja um devoto Do glorioso São José E falando nisso Aproximemos-nos aqui E vamos Como faz O nosso Papa Francisco Colocar quem sabe Aqui o nosso O nosso papelzinho Hoje Com o nosso pedido Embaixo da imagem De São José Eu vou colocar O nosso terço Simbolizando aqui A nossa confiança E tudo aquilo Que você quer Colocar hoje Sobre o cuidado De São José Que seja assim Confiado ao cuidado A proteção Ao carinho Ao carinho de São José O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Pela intercessão Do glorioso São José Desça e permaneça Sobre a nossa água Sobre a sua água Que está aí Simbolizando a bênção De Deus Sobre a sua casa A sua família E o seu lar E o seu lar O seus projetos Pela intercessão De São José Que deixou Todos os seus projetos Para fazer a vontade E o projeto De Deus Faça você também Na sua vida O projeto E a obra De Deus Que é esta água Que você agora Vai tomar também Abençoada Renove a sua força A sua alegria A sua paz Na intercessão De São José Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Beba também a sua água Ela está abençoada Hoje pela intercessão Do glorioso São José Quero agradecer A você que esteve conosco Você que nos deu A bênção Da sua audiência Acompanhe o nosso programa Rezou conosco Quero agradecer Hoje as meninas Do nosso call center Que hoje Atenderam as ligações Diretamente aqui Do nosso cenário Aqui do programa Com a palavra Quero agradecer Minha irmãzinha Ellen Que atendeu aí As redes sociais Deus abençoe Ellen O João Filho E o Carlos Cruz Também Que Deus abençoe Meninos Vamos concluir Nosso programa cantando Vem aí o Padre Reginaldo Com o programa Experiência de Deus Continue com a gente Continue conosco Nesse dia Dedicado a São José E até amanhã Com o programa Com a palavra Se Deus quiser Deus abençoe Sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor São José A voz nosso amor Seja o nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor